Futebol de Warhammer Futebol de Warhammer Isso é clássico Quem está de fora? É o robô Pode ser Essa galera aqui mesmo De boa Deixa eu fazer uma pistola aqui Para o amiguinho Continuar a nossa campanha de XCOM que eu quero acabar Eu não aguento mais E se eu largar no meio Você não terminou de jogar XCOM Long War Então tem que acabar Cadê a pistola? Sumiu Plasma short Bem em piso Nossa Por que está aqui em baixo? O Verteiro do Carmageddon de Warhammer Eu vi Eu vi Aquele lá sim está interessante Eu estou sem Illyrian Core para fazer Mais um rifle de plasma Vou ficar devendo Mas o nosso Ranger do squad 1 já está com um então Não tem que ter necessidade de outro Não tem que ter necessidade de outro Eu só queria jogar fogo no Warhammer Vai ficar Melhor de um Ai sim, ele liberou as regiões de uma vez só Bom demais Pode ficar Nossa, força 5 ali em cima Aquilo vai ser de boas Aqui que vai ser foda Nossa ação juntos É completa, comandante Nossa, ação juntos Vou pegar um skirmisher agora. Meu dia foi ótimo, de manhã eu trabalhei com meu avô, amanhã toda. Poder ajudar meu avô depois do que ele fez por mim é simplesmente maravilhoso. Ah, isso com certeza. Poder ajudar quem cuidou de você a vida toda é praticamente uma coisa que dá satisfação. Não tem segredo. Nós vamos trabalhar com o nosso novo alívio. Relaxa. Ah, deixa eu ver se consigo tirar aqui da enfermaria. Tirar aqui os status negativos né, a galera tá passando mal aí. Nós fizemos um número de novos descobrições, comandante. Para de querer tentar aumentar a força aqui, que saco! Cara, não lançou hoje o Joran e a Versa? Não vi ainda não. Cadê sua outra pistola? Tracer. Ah, não, mas eu não fui ver ainda não. Melhor filme do mundo aí, rapaz. Polêmico falar isso, hein? Polêmico. Você tá certo disso? Certo! 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 Ih, rapaz! O cara tá confiante mesmo na parada. Encontrar-se. Eu acho que estou tudo certo O que é isso? Faz muito tempo que eu não vou na praia estreia de um filme. Faz muito tempo que eu não vou no cinema, deve ter dado mais de um ano. Simplesmente, dá uma cansada. Deve ter que sair primeiro ainda, caramba! Vamos lá! Nossa, pior que dá pra se ver com a família, não é mesmo? Vai ser legal ou não vai ser legal, mas... dá pra se ver. Move para infiltrar a torre de network. Locate um ponto de acesso e diga para acessar o sinal de transmissão. Tem mais aquele da porta aberta aqui, dá pra ir. É igual quando você é novo, isso aconteceu comigo, né? Você tava vendo novela com sua mãe e aparece uma cena descomportável. Dá pra você ver, mas a situação que vai ficar durando é uma merda. Conversei minha mãe que não é um filme de família crente. Ok. Cara, aí que você se engana, tá, João? Aí que você se engana. Não sei o que você falou pra sua mãe, mas a história do filme basicamente é a crença das comidas sobre algo maior. Por favor! Oi, meu chapa! Estamos em uma tropa de equipamentos, por favor! Estamos em uma tropa de equipamentos, por favor! Estão em uma tropa de equipamentos. Estão em umaNews a cerca! Estão em uma tropa de equipamentos, por favor! T Vielen! Sim! raske-sezinha, a feeling? Nãoаб Information! Esse armazenamento é muito forte. Estou indo para a posição. Overwatch. Essa armazenamento é muito forte. Overwatch. Estou indo para a posição. Estou indo para a posição. Vamos deixar esse show no caminho. Estou indo. Estou indo para a posição. Overwatch. Estou indo para a posição. Estou indo para a posição. Ele está doido. Ele sempre é doido. Qualquer pessoa que fala que ele é não binária está doido. Não tem outro termo. Não tem outro termo. Completamente doido. Eles me deram. Eles me deram. Não me deram. Desculpa. Calma ai. Esqueci toda a mente. Eu só abri aqui. Perdão. Eu cometi erros. A vida não vem com a nossa. Long War. O que aconteceu aqui? Tão uma espadada? Pera ai. Fá, 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 fá. Deixa eu evitar de ser detectado aqui. Fiz bosta. O que é mais engraçado desse bagulho de binário é que qualquer pessoa fala. Ah, eu não sou não binário. Beleza. Se você está falando que você é não binário. Logo você está dizendo que existem só duas opções. Que você não é nenhuma das duas. Se existem só duas opções, a galera que fala que só existe duas opções está certo. Então o que vocês estão inventando? Então o que vocês estão inventando? É a primeira vez que eu assisti o episódio do Eclipse em Berserk. Fiquei sorteado com as atrocidades no mangá. É ainda mais brutal na minha opinião. Eu não vi o mangá, mas a parte do anime é realmente extremamente bizarra. Não sei, como não vai ter fim, porque o criador infelizmente se foi, é meio complicado. Porque parece que o cara simplesmente queria acabar com a história e falar, vou destruir tudo aqui que se foda. O que é que está fazendo o fim se o criador morreu? É tipo o George Martin morrer e o Game of Thrones vai ser o fim da série. Aqui e sempre o시. Tinha lá no lugar do outroiao no suono. Tinha lá no lugar do outro. Prepara que a coisa fica por certo. Isso aqui não parece o Overwatch do Skyrim as vezes, vou passar reto aqui com quem não quer nada George é tabu de dinheiro, nem quer saber mais subscriber não, eu tenho certeza que não O cara largou e fala foda-se, fica com o final da série mesmo, quem mais quer saber mesmo? Eu mesmo cara, depois que lançar o sexto livro, eu não vou ler os cinco anteriores para lembrar como estava a história Eu já doei todos os meus livros, foi mentira, sério, eu não quero mais Já desapeguei, foda-se, não quero mais saber o final da história não, vai levar a lugar nenhum Leg, leg, leg Eu tenho um inimigo aqui Todos nós João, todos nós Mas tem uma pessoa que não esteja Que legal O que é isso mesmo? Quando ele gosta de seu olho parece maneiro, velho Eu li um pouquinho já de Bernard Kornwell, é igualzinho o que ele escreve Eu li a saga do Rei Arthur dele Estamos em sua frente! FBI, abriu! Agora está valendo! O cara caiu de cara no chão! Muito bom! Eu achei incrível que GOT seria a mais aclamada e falada de vez todo mundo. Uma semana pausa do episódio foi como se o universo esquecesse dela. Imerecido, diria. Melhor ainda que Game of Thrones, pra vocês terem ideia. O novo Game of Thrones que vai ter nas mídias é a série da Anéis do Poder. A gente vai lançar a segunda temporada. E eles estão fazendo o merchandise deles lá pra tentar fazer a galera voltar a assistir. Sendo que nem 30% das pessoas terminou de ver a série. A primeira temporada. E cara, eles já estão vendendo a próxima temporada do mesmo jeito que eles venderam a primeira. Se você criticar a série, você é a pior pessoa do mundo. Você é todos os istas, istas e istas. Eles não aprenderam o que falhou na série ainda. Eles não entenderam. Se a galera vive em outro mundo, velho. Não tem jeito não. Exatamente, tipo a série da Velma. Exatamente. A gente vai pegar a mão por isso. A gente vai pegar a arma. A gente vai pegar a arma. E a gente vai pegar a arma. Vamos fazer tudo. Não tem jeito. Você vai pegar a arma. Vamos fazer tudo. Não tem jeito nenhum. Vou pegar a arma. É o estúdio Gaga, criado pelo próprio Miura e Lustga É Hunter x Hunter também, eu já assistia quando era pequeno Aí cara, eu vi que o bagulho não tava acabando nunca e falei ah foda-se, para aí mano Não vou ficar assistindo bagulho a minha vida inteira, não acabo Estou indo para a posição designada, estou indo Estou indo para a Overwatch O bicho já sofre demais, tudo que ele quer é viver em paz com a musiquinha de fundo lá É assim a música? Estou indo Vamos roxar! Affirmative, cobre agora! Na Overwatch A rede da guarda está queimando Vamos para a Overwatch Eles ainda não viram a gente velho, só viram dois grupos Complicado em! Esse primeiro grupo já está embaçado, tem um Priest e um Escudeiro Ele não virou, já está indo Eu entendi que a gente não deu a cara na janela A gente não revela eles, então vai ficar cá Entendido, eu estou indo para a janela O que está indo para a janela? Não tem problema O que está indo para a janela? Ah, eu acho aquela rapieira horrível, tio Surpreise, bodefugger O que é isso? A gente está explodindo o cara que estava aqui em cima para ele cair Aqui não vai revelar os caras que a porta está fechada Então dá um destirambasso aqui A gente está descobrindo agora O que é isso? O que é isso? A gente está descobrindo agora A gente está descobrindo agora Eu tenho meus olhos Uh... Claro Vamos para a posição designada Cala a boca 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 Eu acho que eu já visualizei todos os grupos que tinha aqui dentro Muito provavelmente Só tinha mais uma aqui na frente Rápido! Ah, só está tocando a música do Doom na verdade. Só muda a música. Mas todos são do Doom que está tocando. Reloadado! Estou aqui! Se você usar esse Ghost Walker, dá pra você passar aqui. Porque tem vinheta. Tem gente que veio lá de dentro, então... Tá. Eu vou tentar entrar lá e hackear real. Não estou vendo nenhum grupo na janela. Não estou vendo nenhum grupo na janela. O que você diz. Não vou passar aqui. Passa muito tempo no Berserk. Minha personalidade mudou muito. As responsabilidades, talvez tenha uma relação. Com certeza, tudo que você consome vai te mudar um pouco de alguma forma. É aquele famoso meme lá. A minha personalidade atual depende do último anime que eu terminei. É o que eu tenho que assistir. Faz parte. Target e rage. Move para hackar a console de comandos. Vem pegar ele! Tem que pegar ele! Jibet! Tome por favor! Qualquer um souvenir? Qualquer um souvenir? Boa garoto Agora é só matar todo mundo Todo mundo stunado, quatro turnos Aí agora a gente abre a porta Tá stunado, bebê? Kill confirmado Negativo, chegando para aquele lugar Deve haver algo ali Eu tenho tudo que você tem Minha armadura está caindo É possível É entre as falsas Você vai subir pra cá, que a gente vai dar espalada em geral lá em cima Aqui a gente vai... Hum... Tem um espectro em você também, né? Ação confirmada Acho que não vale tempo de matar o último grupo ali Tenho seu negócio aqui Ok... Ok... Dua strike... Não, não, não Não tem granada aí, né? Tudo bem Ah, você está com visão lá em cima, é? Aí é foda O que é que? 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 Ação! Ok... Boa! Espectamento já ajuda já! Isso já passou 4 turnos, velho! Não perguntei meu tempo! Não perguntei meu tempo! Não perguntei! Não perguntei meu tempo! Preciso de cuidado! Sem problemas, cara! Vamos lá! Ordem confirmada! Com o movimento! Podia fazer com o protagonista... Que desse pra gostar agora, né? Esse fantasma aqui, velho! Ok! O fator eliminado! Fica com galera que amou isso! Você vem até aqui. Hum... Nada. Aí você... Explode pra mim esse bagulho aqui. Agora a gente tem uma Viper desprotegida. Hostiles neutralizados. Eu não tenho nada. A gente tem uma Viper desprotegida. A gente tem uma Viper desprotegida. Tem uma Viper desprotegida. O que você quer dizer? Eu vou arriscar aqui, foda-se. É, pra que arriscar na verdade? O protocolo de combate está morto. Zumbizão em massa. Em pânico. Pânico tira também? Ah, porque eu acho que estou atrás da... Não, não. Por que eu não tenho que pânico? Eu não entendi. Vem com ele. É um jogo para o Avenger. O status confirmado. Muito bem. Um por um. Vem pegar alguma coisa. Um. Hã? Estou feliz de ver que as nossas tropas encontram sucesso na frente. É bom para a morale da crew. Aqui é mais defesa. E aqui... Esse daqui. Você pode colocar restauração. Cara, eu sinceramente não espero nada. É a melhor forma de você não se decepcionar, para ser sincero. Não espera nada. Aí lança, você vê o que veio e se foi bom ou ruim. Aí você só fala se foi bom ou ruim. Cara, aqui fica quebrando a cara, né? É tipo quando anunciaram que ia fazer o jogo do Gollum. Eu falei, olha, eu não espero nada, mas eu tenho certeza que vai ser uma merda. Então, você já fica preparado para esse tipo de coisa. O jogo do Gollum é simplesmente o melhor jogo já feito, né? Vamos ter que criar uma categoria só para ele no Game of the Year lá, velho. Definitivamente é um dos jogos já feitos. Definitivamente é um dos jogos já feitos. Enquanto há dois jogos já feitos. E aí 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 Aquele vídeo do Gollum, aquele clipe que fizeram, que ele tá andando e do nada ele buga em uma posição deitado, e os inimigos ficam travados e tentando passar por ele, não consegue, aí começa a formar uma fila de inimigos, meu deus do céu, aquela ali é a coisa definitivamente mais linda que eu já vi no jogo, escorreu uma lágrima quando eu assisti aquela ali a primeira vez. A Cyberpunk é um caso que realmente foi surpresa, porque a CD Projekt, o último projeto dela foi o The Witcher, aí chega o Cyberpunk daquele jeito e fala, mano, o que aconteceu? Alguma coisa deu errado aqui. Mas foi aquele caso de pressa de acionista, né? Acionista pressionando, os caras, tem que lançar, tem que lançar, aí chega lá, veio como veio. Nossa, faz tempo que não aparece uma dessas, hein? Tá até feliz. Eu vou voltar. Ah, sim, mas vale também pro Cyberpunk. Cyberpunk é aquele negócio que eu falei, tipo, não faz sentido ser da CD Projekt e a gente chegou como chegou, né? Os caras tinham a faca e o queijo na mão, velho, tinha a confiança do público, tinha vontade, tinha interesse. Aí escolheu ficar do lado dos acionistas, deu o que deu, né? Tenho certeza que depois desse jogo aí eles perderam muitos com a confiança. Não fiquei acompanhando, mas eu não duvido. Pô, Whisky, tinha bem a base que você tá cuidando, hein, velho. O que aconteceu aqui, velho? Só você aparecer na live que dá problema, velho. Esse carinha com a roupa do Ralph Live aqui é você. É, vale pros dois jogos que eu falei, a gente encaixa também, danado. Que isso, velho, tem uma nave igual a minha aqui, velho. Que isso, né, que isso, velho. O que aconteceu aqui, velho, tem uma nave igual a minha aqui. O que aconteceu aqui, velho? Vamos lá. Acho que dá pra colocar aí na nação do Gollum, ok? Mano, eu peguei muita raiva nesse jogo do Gollum, sério, porque, assim, parece que as únicas pessoas que sabiam que não ia dar certo era quem tava fazendo, né? Porque todo mundo falou que ia ser uma bosta. E, cara, fazer o jogo do Gollum é a mesma coisa que você fazer uma série do Senhor dos Anéis da Segunda Era sobre Anéis do Poder, onde o Sauron é bonzinho. O Sauron é só uma pessoa que foi rejeitada, ele não é vilão, eu tô torcendo com ele. Eu realmente espero que ele ganhe na série. Tem movimento aqui! Que fez ele fazer tudo o que ele fez, ele não queria fazer nada daquilo, ele só queria ir embora. E graças a ela, ele tá lá agora se fudendo. Beleza, beleza para uma camada. Seja bem. Compreendo. Compreendo. Nossa, os jogos abriram a live de um cara que eu sigo aqui. Ele tava jogando o XCOM. Aí ele tinha começado a live. Eu vi que, beleza, ele vai jogar o XCOM. Vamos fazer só uma olhadinha pra ver como é que tá a live dele. Eu nunca vi ele jogando o XCOM, nem imaginava que ele jogava. Aí eu abri a live pra ver, aí o cara começou a live já. Primeiro e segundo de live, ele falou, gente, eu não tô bem e tal, não sei o que. Tô meio pra baixo hoje, então... Não esperem aí que eu vou conseguir animar vocês. Mano, é que eu não ditei nada no chat, mas pô, dá vontade de falar assim. Cara, é sério que você tá num dia ruim e você escolheu jogar XCOM? É sério? Cê acha que você vai te fazer bem como? Afirmativo, vai sair. Estou indo para lá agora. Ficou. Ficou. E o único erro do Balrog lá que acordou com uma folha... Foi deixando cair uma folha nele, né? Porque aparentemente é isso que você precisa pra acordar um Balrog que tá dormindo há milhares de anos. Ficou. 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 Eu não sei o que eu quis salvar, não é importante Entendido, vamos sair Entendido Roger that Eyes on a hostile patrol Roger that Copy that Capitura escolas de av summation Orders confirmed, on the move Confirmed Deixa os caras aqui sozinhos que eu não quero ativar dois grupos não Na segunda-feira eu vou ter que fazer uma prova, uma entrevista de emprego Previsão da prova pra acabar é 3 horas Inclusive nem se eu vou abrir lá esse semana de semana, vou ter que estudar um monte de coisa Eu vou abrir acho que só amanhã para RPG, mas no final de semana eu vou ter que passar estudando A pessoa coloca assim, prova sobre matemática e conhecimento técnico Beleza, você só englobou 800 assuntos ai para eu ver, está fácil Entendido, vamos sair Bom copia, vamos para o target Isso é afirmativo Eu vou estudar o que der Agora Estou indo agora É bem coisa de concurso Pesquisa o assunto de concurso normalmente Já vai englobar tudo isso Estou indo agora Não, está de boa Dá para jogar Não acho que vai ser uma sessão muito trabalhosa também Vocês vão ficar mais em diálogo comprando coisas O cara está voando, pode isso? Ah sim, com certeza Pretendo O pior é que eu vou ter que revelar os caras, porque eu vou ter que dar os caras ali para flanquear a Viper Então vamos lá, revelar os caras ali Então vamos lá, revelar os caras ali Vem ai Faceless Traidora Vou sair Não sei o que vai ser Fim, vou sair 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 O que o Joker faz, né? Ah, você... Assalte? Nem lembrava Into the boat Isso é tudo que você tem? Pô, você não alcança a bagaça ali, né? Mas com uma flecha ajuda Assim eles não vão poder ir muito longe Pô, isso aqui também não é uma arma a longa distância Acho que vai estar horrível O inimigo ainda está chegando Vai precisar de volta Ficou É só se aproximar aí, né? Chovei granada no próximo turno aí Achei incrível como o Sauron, uma criatura muito desprezível e gostei muito orgulhoso Fica com o ego ferido por ser rejeitado por uma Elfa É, então, né? Não faz sentido, mano Tipo, tudo aquilo que o cara fez em Srs. Anéis É porque ele foi rejeitado por uma mulher Ah, para, né? Aproveita que você está com a doza e dá um tiro na cara dele, olha Aproveita que você está com a doza e dá um tiro na cara dele, olha Aí o resto vai precisar de jogar granada É isso que a gente precisa para ganhar a missão É isso que a gente precisa para ganhar a missão É só estar em cooldown no caso Mas pode dar um tiro aqui Não vou pegar nada O que você quer dizer? O que você quer dizer? Ele vai pegar a missão É isso que você quer dizer? Mas eu terei um tiro Estou indo para você! Estou indo para você! Estou indo! Confiração positiva, área segura, status confirmado, município aprovado. Sim! E apesar da destruição que deixou no seu caminho, já estou extremamente surpreso e torcendo para que dê certo. Fibonacci é um negócio que começou... sei lá quantos anos o cara começou quando tinha um projeto do Scott, mas ele trabalhava sozinho. Chegar no cinema um jogo... Nem fudendo que foi dez anos que ele tinha. Ele começou com dez anos? Cara, nem fudendo. Me senti muito merda agora. Agora eu me senti muito merda. Que coisa, hein? Ah, então beleza. Achei que ele tinha começado o jogo com doze anos. Falei, caralho! Enfim, o jogo começar aí... com nada, né? E esse transformado que se transformou, a ponto de virar filme, eu acho foda demais. Espero que dê certo, a continuação, e eu creio que você trocava o projeto dele. Avenger, planejando um novo curso. Avenger planejando um novo curso. Avenger planejando um novo curso. Apenas uma perda de tempo essas missões. As missões de faces é a maior perda de tempo que tem. Tchau, tchau.